Olá gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, nós por cá mais uma vez no trecho, não estou no volante, só para as línguas de má fé, por isso eu posso gravar do jeito que eu quiser, e o que eu venho trazer hoje para vocês? As terras gaúchas, né gente? A gente vem trazer as terras gaúchas aí, tem algumas serras que a gente vai passar, que são as famosas serras gaúchas, e eu quero mostrar que nós estamos descendo novamente para Caxias do Sul, Lajeado, e o outro eu sempre esqueço, co-piloto, o piloto da vez, qual o alugamento? De novo? De novo! Gente, ele se acaba comigo porque eu esqueço o nome, não tem jeito, é... alguma coisa do Sul? Sapucaia Sapucaia do Sul, esse nome não entra na minha cabeça, não adianta, ele tem que falar para mim umas 10 mil vezes para que eu consiga gravar Meus amores, o Lucas estava dodói, e ainda está, e agora eu estou ficando Era só o que faltava, né? O friozaço, nós estamos passando pela cidade IP Friozaço, está 13 graus, está sol lá fora, mas o sol é enganando mesmo, está gelado E aí a gente está seguindo viagem Olha que legal, gente Vou virar aqui para vocês veem a Quindim Dourada Quindim Dourada foi o apelido que me colocaram aí na minha bonequinha, aí na bonequinha desse moço aqui, ó Está aí ele comigo mais uma vez, ele no volante agora todo largado E eu por cá, ele é vergonhoso, viu gente? Quando se trata de câmera o bicho fica numa vergonha lascada, você não está entendendo não E agora vai eu ficar parecendo uma louca com essa câmera na cabeça para poder filmar o trecho para vocês E ele querendo tirar foto de mim, se ele tirar foto de mim, eu vou filmar ele o tempo todo Deixa eu ver se eu estou tentando arrumar a câmera aqui, porque está uma maravilha, hein? Obra que não para mais Vamos ver se dá para pegar aqui do lado Obras que não param mais, a câmera está bem torta Eu estou olhando pelo celular Sei lá o que aconteceu hoje, porque ela está torta, virada no girai Aê, agora sim Se estiver torta, gente, está igual eu, viu? Vocês não ligam não, porque a bicha aqui está doido E essa é a visão que nós temos Não ri Olha, ele está rindo de mim, gente, por causa da câmera Vocês estão vendo, né? Vocês são próprios E olha o bagunço que ele faz na cama, ó Bagunceiro demais, vocês estão entendendo não? Nossa, está me chamando de porca Não, mas a dona bagunça é a dona bagunça Não sou dona bagunça, ó, ele está de prova aqui, ó O verdinho está de prova, fala aí, amigo, fala com eles Ele está segurando o coco porque eu pedi para ele segurar Porque eu quero comer o coco e não tenho como abrir o coco Então eu pedi para ele guardar o coco para mim Ué, alguém tem que segurar o fazer o serviço mais pesado Né, ô Jubileu? O nome dele é Jubileu, viu, gente? Ótimo nome para o ETzinho aqui Jubileu Gostei Jubileu está mortinho, não está? Ó, dá malacabadinho Está parecendo eu e o Lucas Tá, Lucas? Ele está até bom, né? É, ele está melhor que nós dois Isso é verdade Gente do céu, meu nariz está tampando Ô, maravilha, viu? Vou ficar fanha Catarrenta e franha Franha é foda, hein? Fanha Catarrenta é ele que me chama, viu? Me chama de catarrentinha Falou que eu tenho a risada do... Como é o nome do boneco? Eu não lembro em caçamba Você lembra sim Muckley Muckley É É o boneco lá do desenho da Penélope Charmosa Aquele boneco do malvado lá que só se lasca É Ele falou que eu tenho a risada daquele boneco O que mais? Tá Vários apelidos, né? Tem hora que eu achar um para ele Deixa ele Vou falar para vocês, viu? Ó, vocês vão me perguntar onde eu estou passando Mas de verdade eu não sei Só sei que eu estou na rodovia Que cidade que é essa aqui? Não adianta eu perguntar para ele Porque ele também não vai saber, não É, então A gente não conhece, gente É dois perdidos no meio do nada Vocês não estão entendendo, não A bagaceira Eu fui no mercado ontem Eu estava com medo de passar fome Parou Estava com medo de passar fome Eu trouxe Olha só o Nascente aqui Eu trouxe o mercado inteiro Chega aqui a geladeira É pequena, não cabe Não sei se está entendendo São Paulo Dentro do Brasil É Bem isso mesmo O medo de ficar na estrada Passando fome Foi grande Ó, no dia que a gente veio Tinha esse negócio aí no meio Esse aqui? É Pois eu não enxerguei não De verdade eu não enxerguei isso aí não Pra vocês verem como que eu estou desavisada, né? ERS 122 Por que ERS? Sabe? Também não Estrada Rio Grande do Sul 122 Olha só Mas é por isso que eu tiro o meu chapéu, gente Olha Que inteligência nata Eu acho, né? Ah, tá Eu estou Porra, me ajuda aí Me ajuda aí Que eu estava achando que, né? E me lasquei agora Achando ele muito inteligente Ele fala uma dessa Mas eu acho que é isso mesmo Se não for o pessoal que sabe aí Nos corrija Eu estou tentando achar uma serra ali gaúcha Que está difícil, viu, gente? Tá longe? Tá longe? Você é bem legal Só não vai pra direita Não, tá? É meu lado Tá? Então, a serra que eu estou querendo Eu acho que está chegando, gente Eu quero filmar ela do início ao fim Porque semana passada a gente filmou ela Estava com muita acerração Estava frio Hoje já está O tempo aqui está melhor Mas estava muita acerração mesmo Foi você que desceu dirigindo Da outra vez Foi É Agora você de novo Tá bom Só falo pra você Faz seguro de vida Faz seguro de vida É eu que vou descer Faz seguro de vida Antes de viajar Tá tampando mesmo Meu nariz Tudo Ah, depois vai ver Olha que casinha mais bonitinha Que tem por aqui, gente Você está doido Então as casinhas bonitinhas Como eu gostei de vir pra cá E ver essas casinhas De madeira Bem arrumadinha Uma longe da outra Não é nada Uma canhada em cima da outra Bonito Aqui Eu gostei Tomei um dipirona Agora que deu bom mesmo O dipirona vai me derrubar Pronto É Putz Os dois tomando medicamento Pra sarar a gripe Aí é duro, né, gente? Olha aqui, meus amores Ah, para pra eu tomar banho Para pra eu tomar banho Eu vou tomar banho Olha que cachoeira mais gostosa Será que dá pra tomar banho ali? Dá, hein? Olha quanta água nascendo Que delícia Oh, meu Deus do céu Obrigada, meu Senhor Como Deus é maravilhoso Eu não canso de falar isso Deus é tremendo Tremendo Vou falar pra vocês Em todo vídeo que eu puder Eu vou falar o quanto Deus é lindo Cheiroso Maravilhoso Aí vocês vão perguntar Como que você sabe Que ele é cheiroso Porque ele fez umas flores Muito cheirosas Viu, gente? Então Deus é cheiroso Ele gosta do cheiro também Tá pensando o quê? Será que passa ônibus aqui? Nossa Eu acho que passa Porque eu já vi um rapaz lá embaixo Uma moça aqui Mas deve ser uma eternidade, né? Tipo, deve demorar muitão É tipo com hora De meia e meia hora De uma e uma hora Deve ser Tá pesada Deu pra sentir também Nas partes que eu tava dirigindo Eu também senti Ela pesadona Você tá doida Ele tá vazio Ele tá vazio Ele vai jogar Ele vai jogar na sua esquerda É a realidade da vida, né, gente? Na estrada Infelizmente Tem pessoas que ajudam Tem pessoas literalmente ignorantes Quase Que ao invés de nos ajudar Acaba complicando a vida do próximo Mas aí O legal É que chega lá na frente Ele se ferra, tá? Não pensa que ele faz as coisas de ruim Pro próximo aqui Chega lá na frente Ele não colhe, não Ele colhe Porque ele leva uma fechada Acontece sempre alguma coisa Então tudo que você faz aqui Você colhe Nossa, a visão tá linda Olha só Que visão mais linda E hoje o dia tá lindo aqui Pra gravar Meu Deus do céu Tá espetáculo Consegui parar a cabeça aqui agora, ó Tô igual uma estátua Uma múmia Só pra fazer o vídeo pra vocês Você tá doido E chega notificação no celular Em uma atrás da outra Deu? Eu acho que foi o claro Que deu sinal Porque o meu vivo morreu Não? O vivo não tá dando sinal, não? Oxe, tá doido? Eu tô aqui bem Se eu peguei gripe Eu peguei de você Dor de garganta Garganta inflamada Amígdala Dente Tudo de uma vez Você teve febre Muita febre lá em casa Então você estava gripado Esqueceu? Aí Pra piorar Vem mele Que me Termina de me lascar E agora Vem de vez Nós tomamos remédio E tá tudo certo Amanhã Eu tô Toda boa Vai ver Agarrada Consegui contar Ele com você Vamos parar Como na volta? Na próxima É, na próxima viagem Na volta não dá para Pois vamos parar Agora que começam As coisas Gente, tem muito lugar aqui Que vende vinho Inúmeras coisas Salame Queijo Tem também Aquelas linguiça Defumada Caseira Nossa, eu vou falar para vocês É de enlouquecer Eu passei por aqui Eu queria parar em todo que é lugar Além de Desses lugares aqui Eu também queria parar Nos lugares de artesanato Que teve ali Olha a água Teve uns lugares De artesanato Que faz Algumas Nossa Alguns Algumas cerâmica Vocês dêem noção De como é lindo Não dá para identificar um Porque são vários Vários Tipos de De bichinho De porcelanato É lindo de ver Eu gostei muito De fazer aqui E se a minha câmera Não descarregar Eu vou deixar vocês Ir longe Viu? Vendo essa visão Top das galáxias Lembrando que O trecho é dividido Tá, gente? Não estou abusando dele, não Eu já dirigi minha parte E agora ele está dirigindo Mais uma parte Aí se ele não estiver bem Eu dirijo de novo E se eu não estiver bem Ele dirige E assim a gente vai, viu? Um abusa do outro aqui, não Né? Criança Sim, senhora Acabou comigo agora, gente Poxa, me chamou de senhora Tudo bem Eu estou com 38 Mas Aguarde no acostamento Não é só ter um ponto de ônibus? Não Ah, meus amores Aqui tem risco de animais silvestres, viu? Devido às laterais das pistas ser aberta Como vocês estão vendo Vocês podem reparar que tem Mata para um lado, mata para o outro E Com certeza Tem inúmeros animais E aí Corre-se o risco de encontrar animais No meio da pista A noite A noite eu acho que é mais perigoso aqui Porque não tem iluminação De dia a gente ainda consegue ver bem Mas a noite É difícil, hein? Olha aquela estufa lá em cima Que é enorme Ou é morango Ou é uva Morango, né? Tem muitas estufas Aí também Tem muitas estufas Para cá Deve ser gostoso Morar no lugar assim, né? Só que também Cinco, seis horas da tarde Já tem que estar dentro de casa, né? É, tem muitas, muitas estufas Para cá É, aquele dia Estava bem nublado aqui, né? Olha como está hoje gostoso Hã? Foi, começou aqui Filma Mas olha como que está bonito Hoje o tempo aqui Gente, as casinhas aqui São longe de tudo Então não tem jeito Tem que ter o famoso Pois é Tem que ter um carro na garagem Porque eu vejo que aqui É longe de tudo E ônibus com certeza Deve ter horário marcado De meia e meia hora Uma a uma hora E assim sucessivamente Então tem que ter um Pois é na garagem A gente vê Toda casa tem um carro Hoje em dia Carro não é luxo É necessidade, gente Não tem jeito Coisa de doido, viu? Ai, ai Esse barulhinho do freio motor Eu amo De paixão Me perdoem aí pela tosse Mas eu não consigo segurar, viu? Não tenho o que fazer Magavilha Não tem horário de remédio, não? Seu? É seis horas e o outro Os dois? Ticlofenac ou nimesulida? Nimesulida você tomou mais tarde, né? Não, você tomou meio-dia também? Mais seis também É Ah, o outro você tomou dez horas Não foi meio-dia É, os dois às seis horas Deve, né? Restaurante, lanchonete do Zeca Você vê que tem bastante carreteiro ali, né? Deve ser bom mesmo Ai, meu Deus Você tá doido Essa serrinha, gente Ela é perigosa É, só serra daqui pra frente Ela requer muita atenção Hoje ela tá boa de visibilidade Porém, no dia que a gente desceu aqui Tava muita serração E tava chovendo E não tava chovendo Aquela chuva que lavasse o asfalto Tava uma chuva que Só pra molhar Então é aí Que mora o perigo Porque tem resíduos na pista E você não sabe O que que você vai encontrar Então não pode soltar o carro E deixar ele descer, não Vai dar ruim lá na frente É, foi aqui mesmo É, olha Pra vocês verem a placa Olha as placas como que é Serra pesada Pesada E a carreta não tá leve Tá entupida até O tampo É as famosas serras gaúchas Que o pessoal fala, né? É, hoje tá gostoso mesmo pra cá É que aquele dia a gente passou mais tarde Também, né? Olha Imagina essas casas Como é frio É mais quente Deve ter aquecedor Mas mesmo assim, né? Porque aquele dia tava frio Quantos graus tá marcando aí? Ah, até que tá bom A gente tava com 5 graus Olha só Tem muita nascente aqui Pelo que eu vejo As pedras são todas molhadas Bem molhadas A água escorre o tempo todo Então, gente É nascente o tempo todo Deve ser muito top Morar num lugar com nascente Dá pra você fazer umas gambiarra aí Pra puxar a água Não dá não Com certeza Água de graça Pura, gostosa Puxa pro poço E do poço Põe uma bomba Pra jogar pra dentro de casa Mas é linda a visão, né? Olha Como é linda Não, hoje tá A visão tá linda Você falou Você lembra que você falou Aqui com o sol Deve ser lindo E olha só Como é bonito mesmo Você tá doido É Depois eu vou pesquisar O nome dessa serra Ou quem souber aí, gente Já fala aí pra gente O nome dessa serra Olha só Que delícia que tá hoje Tá linda Você não tem noção De como tá ficando na câmera Meu Deus do céu Linda Essas pedrarias todas Perfeita Como o homem é inteligente, né? Eita Deu ruim aqui, hein, gente Ó Tem que tomar cuidado Com isso, ó Eles tão tirando É deslizamento, né? Provável Provavelmente Que seja deslizamento De terra E aí eles tão fazendo O processo De extrair Essas terras Olha, é muita água Você viu ali Que delícia Muita água correndo Você tá doido Nossa, o Brasil É rico em água, né? Nossa, a imagem Tá linda Linda Você não tá entendendo Vou colocar até mais perto Aqui, ó Pra o sol ver Tá lindo Gente, eu vou tentar Colocar a câmera Pra mais perto Pra vocês poderem ver Como essa serra É linda Olha isso Você tá doido Top das galáxias Eu tô acompanhando Pelo celular Tô encantada Com a serra Qualquer dia eu vou fazer Com a câmera Bem aqui No No painel Pra pegar bem Nossa, vai ficar lindo Uau Aí ficou top Que lindeza Da minha vida Gente Olha esse sol Pelo amor de Deus Ficou lindo Não Não Ficou perfeito Olha Você tá doido As placas indicam Risco de tombamento De deslizamento Desculpa Tombamento Eu falei errado É deslizamento Então tem que tomar Muito cuidado com isso Olha como que Tá molhando Olha que lindo Gente Você olha Você viu Olha que lindo Ai Deus Tu é perfeito Senhor Olha Tem que agradecer muito E dar muita glória A Deus Porque Olha Poder vivenciar Isso aqui É tudo de bom Olha Olha Que top Ah Não Ah Moleque É sério isso Tem uma Uma bica ali Deixa eu ver Se foi isso Que eu vi mesmo Ah não Vim enganada Achei que eu tinha visto Uma bica aqui Não É pior que É água correndo Mas eu achei que Eu tinha visto Uma bica assim Olha quanta água Olha isso Gente Que top Das galáxias Estou apaixonada Pelo que eu tô vendo O sol tá muito forte Olha isso Como o sol tá forte Gente do céu Tá muito forte Aquele dia A gente não viu Lindo desse jeito Né Tava noite Ah é Olha só Eu me apaixono A cada visão Que passo Lembrando Que essa serra Ela é enorme Ela tá A gente tá descendo Mas depois Sobe tudo De novo Olha que visão Mas perfeita Agora vai subir 24 minutos Descendo 10 km 10 km Olha que casa linda Ali Lucas Meu Deus do céu Que linda Ixi Você busnou pro menino O moço Te cumprimentou Tá tudo certo Tá tudo em casa Olha a igreja ali Que linda gente Olha lá em cima A igreja Que coisa mais linda Nossa Eu piro Eu piro Em você Nossa Se tu ver a casa Aqui embaixo Que espetáculo Que espetáculo Que espetáculo Que ponte linda E olha Olha só Gente Olha lá Ah como eu queria Lindo Oh Brasilzão De meu Deus Você tá doido Gente Você tá doido É cada imagem Que eu me apaixono Mais e mais Lembrando que Quico Bonese Sheila Belavé É tudo desse lado De cá do sul Viu gente A gente passa muito perto De onde eles Residem Deixar aí Minhas saudações Para ambos Espero que Um dia Eu os encontre Para poder Prozear Tomar um chimarrão Junto Uma erva É Você tá chegando Em Flores da Cunha Estamos Segundo a informação Do meu piloto Predileto Chegando em Flores da Cunha Olha Que coisa mais Vindante Sem brincadeira Olha isso Não tem como Não amar Uma visão Dessa Você tá doido Cara Cada lugar Que a gente passa É um mais bonito Que o outro Lindo Sem palavras Calor Região da uva E do vinho Tá ali a placa Viu É A placa bem grandona Região da uva E do vinho A gente parar Em algum lugar E vixi Maria Faz a festa Olha Tá tampando Tudo Só deve aguentar Você tá doido Quer não Vamos me aplicar Uma vez até o senhor No bumbum Não Não amor Você não teve escapatório Porque o médico Falou o que pra você Você falou que ia ser Medicação na veia Eu olhei pra você E fiz uma cara Tipo Não vai ser Eu pedi Olha aqui Olha É nascente Cara É nascente Isso aqui Se você for naquela água Ali Ela é tão limpinha Você tá doido Os caras começam a cavar Como é? Cavar pra cá O que eles mais acham É nascente Nossa, tá lindo Demais Sem brincadeira Tô pirada Na imagem Aqui é muito bonito É que a gente vai passar De noite lá na outra Lá pra ir colageando É Mas vai dando certo Uma hora ou outra A gente consegue Ir filmando Eita Manda ele fazer A curva curva Que não dá pra fazer A curva reta Agora não Tá doido Nossa É bonito Você vê Eu de verdade Tô apaixonada Pelo que eu tô vendo Essas pedras Soltando água Assim A gente vê O quanto é rico O lugar Você tá doido Olha aquilo ali Gente Não Olha aqui Vocês tem que olhar Deixa eu ver Se vai pegar Olha isso Olha Quanta água descendo Que delícia Gente Você tá doida Não dá Não dá Não dá Não dá Eu pira Pode me chamar De louca Mas eu piro É água limpíssima Pô Essa água ali Se você pegar Gente Você bebe Não fica doente Não morre Não É mais fácil Você morrer Com uma Que você compra No mercado Que você morrer Com uma Dessa nascente De verdade Porque Gente Começa Ah eles estavam Asfaltando ali Fazendo um beiralzinho A água Vem dessas Nascente Pra elas E pra Garrafa Elas vêm Dessas Nascente Vocês não Vê lá Que tem o nome Nas garrafinhas Ah Nascente Santa Clara Nascente Santa Maria Nascente José Não sei o que Um exemplo Tá É desses lugares Que eles pegam As águas O pessoal Tá jogando Concreto Aqui Só que Eu acho Que eles Estão fazendo Um serviço Meio de Desculpa A sinceridade Mas Estão fazendo Um serviço Meio de Tosco Porque A água Tá Devendo O Kelly Controla Essa sua boca Eu não consigo Mas Gente A água Eles Tentam E a água Leva Eles Tentam E a água Leva É isso Eles Tinha que ter Colocado Uma tábua Né E Uma Tábua E jogando Concreto Fazendo Lizinho Pra poder Segurar Mas Assim Gente Olha a água Levantando Tudo Olha Isso Vocês Perdoam Eu Porque Eu não Tenho Jeito Não Eu Tentam 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 Eu juro para vocês que eu tentei, porque acabou com a calada, mas como eu vi a água levando o cimento, aí não deu, né, gente? Aqui, ó, eles passaram aqui, ó, levou tudo. Não, tá bem feitinho. Tá, tá bem feitinho, mas o que que eles tentaram fazer aí é... Ah, eu entendi. Ele joga lá em cima a água, vai levando e a água vai fazendo, né? É, é, afimaria, viu? Não. Olha só que linda. Oh my God, vocês perdoam eu, porque essa língua de trapo aqui não tem jeito não, viu, gente? Olha, a Grace Kelly é terrível. Vou falar para você, vou pedir muito perdão pelos pecados. Você tá doido. Ó, a gente já vai para 32 minutos de vídeo, mas não dá para encerrar com essa visão linda. Só se a câmera parar mesmo, aí é maldade da câmera, mas olha que coisa mais linda. Tem que terminar a serra, aí ela pode parar. Aí já tá caindo o dia. E pode. Lembrando que a gente tá rodando na 122, no KM 104, viu, meus amores? É muita água correndo aqui, olha que delícia. E tá descendo bastante água, eu acho. Deve ter alguma cachoeira aí em cima, ó. É muita água descendo. Qual é essa empresa de ônibus? Lembrando que a Penha, Serra Azul, a Penha roda para cá, né? Na 101. Ah, para lá na 101. Ah, é verdade, nós vamos na 101, só que brisa. A gente vai ter um lugar ali em Floripoli, 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 Santa Catarina, que vai lá e pega a 101. É verdade. E daí vai rodando pela 101, só que vocês vão com esses lados. Olha só que sedado. Puxa, senhora. A serra não acaba, não? Não. Se ela for 20 minutos descendo e 20 minutos subindo, fica. Elas são fortes na produção de morango. Olha só. São, você viu? Como eles são fortes na produção de morango. É claro, né? E corre muita água aí, ó. Pelo que eu tô vendo ali no chão. Corre muita água. Gente, é lindo. Isso é o que a gente tem para mostrar para o povo. Cada coisa, uma mais linda que a outra. É perdi demais. Se eu não sou capaz. Bebe, 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 bebe. Eu tenho mais. Olha como tá seca esses daí, ó. Essa plantação aí que ficou seca. Tá correndo. Hã? Eu não sei o que eu vou sacolendo. Sacolendo mesmo? Parece que vai chegar na noite e vai... Vai piorando. Vai... A bala? Não. Faz bem. Quer que eu pegue? Não sei. Não. Põe em cima da cama e com uma mão você consegue. Tente subir devagar na cautela, gente. Porque não tem jeito, viu? Não. 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 Só que agora. Não tá ouvindo. Tem um monte de gambiarra na água ali que eu acabei de ver, viu? Oh, e aquela caixa que é em cima da árvore? Será que é por aqui? Não. Não. Não é onde tá a água. Ah, Fê. Eu não vi. Tem um lugar ali, gente, que o pessoal cortou a árvore e fez o encaixe da caixa de água. E ficou muito interessante. Aqueles ali podem ser estudados pela NASA. Que foto, ó. Ó, pra vocês verem como é longa a serra, tanto descendo quanto subindo. Ah, coisa. O quê? Ah, indústria? Casa Eva? Tô vendo. Ah, olha ali. Dá pra parar pra tomar banho, ó. Só não sei onde dá pra parar, mas... Olha só que maravilha. Cara, é lindo de ver isso. É top. Eu gosto. Eu briso nessas coisas de natureza. Os dois. É. São lindos. Vocês veem que a gente continua indo e... Não termina. Aqui é a casa, né? Dúlulas e socos... Deve ser top aí, hein? Não, é. Dá pra parar aqui. Aham. Verdade. Dá pra ir lá, né? De conhecer. Olha só que legal. É verdade. Eu vou conhecer a fábrica. Que legal. A gente se programar e parar aí. Rapidinho. Pegar uns vinhos pra levar pra casa. Gente, quer comprar vinho, é pra cá. Eu tô pensando já até em montar uma adega lá em São Paulo. Levar os vinhos daqui. Porque são maravilhosos. Nossa. Que visão é essa? Que visão é essa? Você tá doido. Tá lindo. Cabo a serra. É uma parede. É verdade, ó. Sucos, vinho, champanhe. Você viu? Um cemitério. E um cemitério. Você viu, né? Eu falei desse cemitério. Era esse muito grande. Não era esse não. Foi outro. Não era esse não. Mas tudo bem. Bebês, olha essa igreja. Olha essa cidade. Olha só que gostosinho. Bem interior mesmo, sabe? Nossa. É bonito de ver. É bonito de ver. É. Mas. Espero que vocês tenham gostado muito de ver a serra. De ver a subida da serra. A descida da serra. De poder vivenciar esses momentos maravilhosos. A gente sabe que no trecho que nós estamos fazendo não tem só momentos maravilhosos. Porque mais pra frente tem situações calamitosas que é o que está acontecendo no sul. Só que eu tento trazer tanto as coisas boas quanto as coisas que estão acontecendo. Porque eu acho que a gente tem que levar um pouco mais de alento para o coração das pessoas. As pessoas precisam disso. De poder vivenciar essas maravilhas que tem no nosso Brasil. E dar valor um pouco mais ao que tem. Porque as pessoas dão tanto valor ao que tem lá fora sem explorar o que tem aqui no Brasil. Tudo bem que aqui os impostos tudo é caro. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que falam. Ah, mas eu vou para fora do Brasil que o imposto é mais barato. Concordo plenamente com vocês. Mas isso não compete a nós e sim os governantes, né? Mas se a gente puder explorar os lugares que a gente tem aqui no Brasil. Tem lugares lindos. E detalhe, gente. De verdade. Para vir para um lugar desse aqui não precisa você gastar rios de dinheiro. As pessoas tem que aprender a gastar pouco. Olha que casa mais linda ali. As pessoas tem que aprender a sair e gastar pouco. E poder vivenciar. Sai para um dia de tour numa cidade e vê cada coisa linda. Aproveita a natureza. A natureza é tão linda, é tão gostosa. Então aproveitem mais o lugar que vocês têm. Dêem mais valor ao lugar que a gente tem. Porque eu vou falar para vocês. É lindo. É lindo. E cada lugar que eu passo eu tiro mais o chapéu para o lugar que eu nasci. Eu amo o Brasil. De verdade. Ó. Beijo. Obrigada pela companhia. E é claro que no decorrer aí a gente vai fazer muito mais vídeo. Mas eu tenho que pôr a câmera para carregar. Senão daqui a pouco ela dá pau. Tá? Ó. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Cada um no amor de Jesus Cristo. E que ele abençoe cada um. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.